Olá a todos, o meu nome é Elisa Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo da LISKIM. O que era apenas uma realidade da adolescência passou a ser também uma preocupação da vida adulta. Sendo que tem cada vez mais incidência a nível mundial e porque recebemos inúmeras questões sobre esta problemática, viemos de mistificar a acne. Assim sendo, neste vídeo vamos falar sobre os diferentes tipos de acne, o que é que causam e também aquilo que deves ou não deves fazer durante uma crise. E os produtos que deves utilizar se tiveres uma acne leve, a moderada. Fica para ver. Antes de prosseguirmos com o tema, mostra-nos o teu apoio deixando-nos um like no vídeo ou subscrevendo o canal. Se quiseres, deixa também um comentário e diz-nos que temáticas gostarias de ver em vídeo. A verdade é que durante a puberdade a acne é praticamente inevitável. Com um conjunto de mudanças hormonais a acontecerem, a formação de borbulhas ou pontos negros é praticamente certa. Contudo, é também um problema cada vez mais comum na pele adulta. Por norma, os sintomas de acne não são só influenciados por um, mas sim por um conjunto de fatores. Assim sendo, é sobretudo influenciada pela genética, alterações hormonais, uso de produtos inadequados, radiação de V e também excesso de produção de oleosidade. Mas expliquemos como é que se formam as imperfeições acneicas. Estregas macionadas irão levar a um estímulo das glândulas espáceas, que como resultado irão aumentar a produção de oleosidade. Esta irá, por sua vez, levar a um aumento ou a um super aumento, na real das verdades, à produção das células córneas, que, presente em demasia na nossa pele, irão ficar depositadas na superfície, mais especificamente nos nossos poros. Estes ficarão obstruídos, levando como resultado à formação daquilo que chamamos uma comedão. A comedão, ou um poro obstruído, é constituída, sobretudo, por sebo, que, curiosamente ou não, é o alimento favorito da P. acnes. A bactéria é responsável pela acne. Ora, já conseguem desenhar o resultado? Presa no folículo e repleta do seu alimento favorito, a P. acnes irá alimentar-se, formando assim, aquilo que se chama uma inflamação, que se traduz em apontamentos vermelhos, que, normalmente, se apresentam como borbulhas e ou pontos brancos. Por isso é que, por norma, existe uma correlação direta entre a pele oleosa e a pele com tendência acneica. Esta é uma das questões que mais me colocam, sobretudo no que diz respeito à acne adulta. Infelizmente, a resposta é sim. Quando estamos expostos sobre situações de stress, o nosso organismo irá produzir hormonas que levarão à produção de oleosidade em excesso, que, como resultado, irá levar a todo, ou desencadear, todo o processo que acabei de descrever. Apesar de se estimar que cerca de 80% da população mundial sofre de acne, esta não se manifesta de forma igual. Enquanto em algumas pessoas a acne vai ficar, sobretudo, alojada no nosso rosto ou pescoço, noutras estará mais comum encontrar-se nas costas e no peito. Mas, além do sítio onde esta se encontra, a acne pode também ser diferenciada no que toca à sua tipologia, podendo ser dividida com a acne retencional ou a acne inflamatória. A acne retencional é composta por comedões, sendo as comedões abertas, ou então, pelo que nós chamamos os pontos negros, ou as comedões fechadas, que se manifestam com pequenas inflamações vermelhas, que normalmente têm o seu centro branco. Já a acne inflamatória é composta por nódulos dolorosos e com pus. Este é também o tipo de acne, que será responsável pela formação de marcas e também de manchas pós-inflamatórias. Para atenuar os borbulhas e os pontos negros, além de uma rotina de skincare consistente, deves também apostar num conjunto de ingredientes ativos que tenham propriedades anti-inflamatórias, sebo-orreguladoras e também renovadoras. Nós aconselhamos ingredientes ativos como o ácido salicílico. O ácido salicílico, de forma reduzida, irá exercer uma ação anti-inflamatória na tua pele, permitindo reduzir assim as inflamações e também regular a produção de sebo. O ácido salicílico exerce ainda uma ação queratulítica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que consegue desobstruir os teus poros e assim permitir regular a textura da tua pele. Outro ativo que nós recomendamos é a niacinamida. Também dominada com vitamina B3, a niacinamida é um dos ativos favoritos da pele com tendência acneica. A assambiência do anterior oferece também uma ação anti-inflamatória e ainda permite reduzir o tamanho dos teus poros e atuar-se das hiperpigmentações. Em suma, uniformiza e protege a tua pele dos radicais livres. Por último, aconselhamos o ácido glicólico ou o retinol. Com a ação renovadora, estes dois ingredientes ativos irão permitir esfoliar a tua pele e remover as células mortas que estão depositadas à superfície. Além disso, estes dois ingredientes ativos permitem regular a produção de oleosidade e atuar sobre o tom e a textura da pele. Por fim, irão exercer uma ação redutora no que diz respeito ao tamanho dos poros e também equilibrante no que toca à produção de oleosidade. No caso de teres uma acne leve a moderada, deves realizar 4 passos fundamentais, que são a limpeza, o tratamento, a hidratação e a proteção. Nesta rotina, vamos utilizar sensivelmente produtos das gamas CeraVe Polymish Control e também da La Roche-Posay Efeclar. Começa por limpar a tua pele utilizando o CeraVe Polymish Control Cleanser. Este é composto por 2% de ácido salicílico e niacinamida, permitindo assim não só limpar em profundidade, como também atuar sobre as marcas da tua pele. Com uma textura bastante confortável, está indicado para ser utilizado tanto de manhã como à noite. Logo a seguir, é a altura de utilizares o La Roche-Posay Efeclar Max. Este é composto por uma fórmula Oil-Free, exercendo assim uma tripulação na tua pele, isto é, hidratante, antipóros dilatados e também antibrigo. Para terminares a tua rotina matinal, deves aplicar um protetor solar. Este será o único passo que permite-se prevenir a formação de manchas pós-inflamatórias ou marcas de água. Nós recomendamos que utilizes o La Roche-Posay Entelius Oil Correct. Este é um protetor solar que, composto por ácido salicílico, niacinamida e zinco, bem como filtros solares de amplo espectro, irão oferecer um acabamento anti-brilho durante 12 horas, ao mesmo tempo que permite a tua pele respirar. À noite, depois de limpares a tua pele com o Cera V, Limeo Descontrol Cleanser, aplica o Serum da mesma gama. Este serum é composto por retinol encapsulado, niacinamida e ceramidas, que em conjunto permitem atenuar as marcas da tua pele e assim regular a textura e o tom. Se por acaso notares que este serum está a ressecar a tua pele, poderás substituir o Efeclarz Matte pelo Efeclarz H. Este é um produto que irá permitir-se, graças à sua forma bastante neutra, equilibrares, hidratar em profundidade e também apaziguar a tua pele oleosa. Se estiveres à procura de um cuidado de imperfeições localizado, nós recomendamos o Easy Nacniven On The Spot. Este possui uma textura invisível e de secagem rápida que pode ser utilizado na maquilhagem, de forma a não só secar as borbulhas de forma rápida, mas também prevenir a formação de marcas. Para o efeito, ele é composto por ácido salicílico, ácido mandélico e também niacinamida. Algumas dicas para tornares a tua rotina ainda mais eficazes e os resultados mais rápidos. O que é que deves fazer? Prefere sempre cosméticos oil-free, incluindo a tua maquilhagem. Faz uma esfoliação ligeira na tua pele, uma a duas vezes por semana. No que toca à tua alimentação, prefere hidratos de carbono integrais, bem como alimentos que sejam enriquecidos em ônibus a 3, como por exemplo o salmão ou o carapau. Estes são enriquecidos com benefícios antioxidantes que poderão atenuar a tua acne. Além disso, evita ambientes muito poluídos e utiliza sempre proteção solar. Sobre aquilo que não deves fazer, não laves a superfície em demasia. Lavar excessivamente o corpo ou o rosto terá o efeito contrário. Não estarás a remover a lisidade, mas sim incentivar que esta seja ainda mais produzida. Por isso, lava o rosto ou o corpo apenas duas vezes por dia. É imperativo que não mexas nas borbulhas ou nos pontos negros. A manipulação destes sinais de acne irá levar à proliferação da P-acnes e também de inflamações. Finalmente, sem te restringir, tenta diminuir o consumo de alimentos ricos em gorduras, açúcares ou álcool. E por hoje ficamos por aqui. Se necessitares algum esclarecimento adicional, por favor, manda um e-mail para info.liskin.com Uma das nossas Beauty Experts irá ajudar-te. Beijinhos e até breve!